Minha cinza e pequenininha, conceda a nós o ganha-pão. São Genésio, protege tua legião. São Genésio, protege tua legião. Sala de C8, muito boa noite. Depois de passar por Portugal, chega em São Paulo mais uma temporada de Caminho nos Empoeirados. A peça, que é baseada num conto de Gero Camilo, já teve encenações compartilhadas com o ator português e brasileiro. Hoje traz o Vitor Mendes e o Gero Camilo. E a direção é dividida entre o próprio Gero e a Luisa Pinto, que é uma portuguesa. Primeiro, queria dizer que é uma honra ter vocês aqui com a gente na Gazeta, no Mulheres. Coisa boa, obrigado. Haviam se perdido da companhia. Os trabalhos eram poucos. Gero, você é um artista super plural. Você é conhecido pelos filmes. Os homens deram a liberdade, Leite. Pelo teatro. Mas você tem um lado musical também. E você é cantor. Pouca gente conhece. Eu queria que você falasse um pouquinho de onde que veio esse lado, essa paixão pela música. A música vem como expressão dessa poética que o Gero escreve, digamos, né? Tem... Boa parte da minha obra poética traz essa musicalidade nessa forma expressiva. Então não é difícil que alguns poemas meus tenham se tornado música. E eu amo cantar desde criança. Eu ouvia tanto dos primos que chegavam do interior do estado do Ceará e chegavam em Fortaleza e traziam os apoios, que eram as vaquejadas. Que eram as vaquejadas, esse primeiro canto primitivo que eu lembro desde as cantigas de roda. Então eu vivi num ambiente onde as crianças tinham muito essa liberdade. E o que é muito interessante é que eu estava ouvindo o seu trabalho como cantor e você vê muito presente ali mesmo a questão da poesia. É como se você fosse um trovador mesmo. É uma poesia cantada, né? Então a poesia, ela está muito presente na sua vida. Eu acho que a gente vive um momento e hoje, onde essa poética, ela foi muito atropelada. E é muito atropelada pelas grandes descobertas, por tudo que também a gente está vivendo. Assim, as crises e os atropelos e a violência. Então tem uma série de coisas que, digamos que são concretos, para não dizer concreta quanto pensamento. Tem esse concreto todo em nossa volta e a gente como poeta ou como artista, a gente tende a ser aquela graminha que insiste em sobreviver no asfalto. Então é esse o fundamental da nossa arte, de fazer teatro como a gente faz. E eu vi que o processo de criação dessa peça foi bem democrático, foi um processo bem horizontal. E como é que foi para você, como ator, participar desse processo todo? Para mim foi muito bom. Primeiro porque eu sentia que a minha colaboração artística não era só no campo de reproduzir uma certa cena que estava me mandando fazer. E sim o meu pensamento sobre aquela cena e as minhas possibilidades de criação para aquilo. Então eu me sentia muito escutado dentro do trabalho. Isso fez com que eu tivesse a minha voz ali presente o tempo todo. A marca da pegada de um lançava-se adiante do outro. Embora os ombros ainda se encostem em igual descanso. Quando deitam-se os pés, mais andavam mesmo por esses dias a discordar. Então fala um pouquinho para a gente da peça, conta para a gente como é que é. Caminhão Nus Empoeirados é uma comédia, é uma peça para rir, para se divertir. Só que traz nessa dramaturgia essa poética, né? A gente está discutindo o ser humano, que é a matéria-prima do Gero, mas de alguma maneira também os artistas, as escolhas, a vida dura que a gente está levando, seja você é artista ou não. Enfim, muitas coisas aí que a gente está passando no dia a dia, mas que são retratadas de forma divertida aqui no espetáculo. Lá se vão dois mundos num, lá se vão quatro mundos num, lá se vão pra lugar nenhum, lá se vão, lá se vão, lá se vão dois centímetros. A gente convida a todos a assistirem Caminhão Nus Empoeirados, no Teatro Nair Belo. Sexta-feira é às 21h30, sábado às 21h e domingo às 19h, até o dia 6 de março. O outro, que era mais afoico, a fome, sempre que saía, trazia companhia, com a qual dividia o colchão. Um de baixo, nada dizia. Assim era que as moças entravam e saíram, e não percebiam que embaixo da cama, dormia um novo. Um de baixo, nada dizia.